Seja em Niterói ou seja em Guarulhos, favelado Tens muito orgulho de poder Abrir a janela e dizer Eu amo minha favela, aqui eu aprendi Andando por esses becos que nascemos destinados a vencer o medo Desde cedo aprendemos com os ancestrais Fala menos e ouvi bem mais Aliás, hoje eu tive um sonho, mas eu não tava dormindo Tava bem acordado, pensativo, refletindo Foi quando eu me peguei, pensando na minha área Lembrei que aqui toda missão é extraordinária Então eu sonhei alto, mas foi de propósito Fui falar com aquele que com ele tudo possa Falei aí meu Deus, eu te peço em reza Sabedoria pro meu povo e faz pra minha favela Eu tô ligado, você tá ligado também Nós não quer sair da favela, nós só quer viver bem Longe da maldade toda essa guerra Que divide o mesmo povo, divide a mesma terra Eu sou favela Tu é favela Quem é favela? Mata e morre por ela Eu sou favela Tu é favela Quem é favela? Esse é o DJ Tripa Moleque brabo que só lança as braba Que quem é brabo gosta de escutar Ei, DJ Tripa Na guerra ou na paz tamo junto, hein, moleque? Seja em Niterói ou seja em Guarulhos favelado Tem muito orgulho de poder Abri a janela e dizer Eu amo minha favela Aqui eu aprendi Andando por esses becos Que nascemos destinados a vencer o medo Desde cedo aprendemos com os ancestrais Fala menos e ouvi bem mais Aliás, hoje eu tive um sonho Mas eu não tava dormindo Tava bem acordado, pensativo, refletindo Foi quando eu me peguei Pensando na minha área Lembrei que aqui toda missão é extraordinária Então meu sonho é alto Mas foi de propósito Fui falar com aquele que com ele tudo possa Falei aí, meu Deus Eu te peço em reza Sabedoria pro meu povo e faz pra minha favela Eu tô ligado, você tá ligado também Nós não quer sair da favela Nós só quer viver bem Longe da maldade toda essa guerra Que divide o mesmo povo, divide a mesma terra Eu sou favela Tu é favela Quem é favela Mata e morre por ela Eu sou favela Tu é favela Quem é favela Chega Então vai se desfaz dela Mata 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 Esse é o DJ Tripa Moleque brabo que só lança as braba Que quem é brabo gosta de escutar E aí DJ Tripa Na guerra ou na paz tamo junto, hein moleque Mata 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 Mata